Meu nome é Carlos Augusto Migliácio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Hoje me encontro aqui, mutilado, traumatizado e viciado. E posso afirmar com 100% de certeza que a culpa é do mundo. Dessas crianças ruins, desses pais machistas, das instituições abusadoras e dessa guerra falsa às drogas. Hoje eu vi um casal passeando com um filho na frente da minha casa e decidi acabar com tudo isso. Pelo simples fato de que eu não vejo o futuro. Eu não me vejo casado, não me vejo sendo pai, também não me vejo bem sozinho. Não me vejo fazendo parte dessa sociedade que veio de tudo para me excluir. Dessa maldita sociedade que só dá atenção à saúde mental em setembro. A parte trágica de tudo isso é que as mesmas pessoas que me fuderam estão nas redes sociais fingindo que se importam. Obrigado, mãe, por tudo que você tentou. E obrigado ao meu psicólogo, que fez tudo o que pôde. Pode entrar. Opa, Fabi, está na realidade? Tudo bom, cara? Daquele jeito. Me conta aí como é que foi a semana. Ai, cara, essa em particular foi um pouquinho mais delicada. Tá ligado? Tu lembra aquele paciente que eu tinha em mim? Me lembro. Não é sério. Alguma coisa, tá ligado? Admito que isso me acertou de um jeito delicado. Eu jurei que conseguiria ajudá-lo. Ele viveu no inferno por muito tempo. Eu temia que isso mataria ele por dentro. No início ele ainda tinha brilho no olhar. Falava muito em mudar, crescer, melhorar. Ver a vida por outro lado. Busca novas experiências. A tendência era ele se encontrar. No final o discurso já era outro. Falava em concluir tudo. Não em tentar de novo. Falava que estava cansado. E eu conseguia sentir todo esse cansaço na voz dele. Eu tentei tudo que estava ao meu alcance. O que eu encontrava. Mas eu me via em tanta coisa e isso me limitava. Tipo, que merda de mundo é esse? Eu sempre me perguntava. Esse cara é inacreditável que alguém passe por uma dessas coisas sequer. Seja homem ou mulher. Seja preto ou seja branco. A depressão leva ao mesmo final. E o foda é que ela vem de todo canto. Como podem pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu filho deprimido? Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem? E os outros pra suprir o seu vazio existencial. Se ele fosse aceito no ensino fundamental. Talvez ele não tivesse vivido esse inferno astral. É verdade. Se as crianças da escola soubessem quem ele era por dentro. Teriam se apaixonado por ele. Um menino atencioso, tão carinhoso. Mas só sabia demonstrar as coisas do jeito dele. A merda do mundo criou o pai dele agressivo. Ele chorava por não ter forças, mas quem teria? Como ele encontraria força se nem a conhecia? Eu tentei mostrar que ele não tinha culpa, mas eu não conseguia. Quando ele me contou que tava cheirando, eu fiquei triste. Mas sabia o porquê. Aquilo trazia força que ele não tinha. O melhor que o mundo nunca deixou ele ter. Quando a mãe dele me ligou chorando. Na hora eu sabia que ele tinha se matado. E quando a mãe dele disse que ele deixou quatro cartas. Eu já sabia exatamente o que ele tinha anotado. Às vezes me sinto amarrado, incapacitado. Lida com esse assunto é tão delicado. A gente acha que o filme vai ter um final feliz. Mas a real é que o roteiro é improvisado. Entre a vida e a morte a depressão é só um elo. E só debatem isso no setembro amarelo. E mesmo tendo só um mês pra falar sobre depressão. Cês escolheram falar de Luísa e de Vitão. Todo mês de janeiro morre um migre. Fevereiro também. Março, idem. Abril mais um. Maio mais três. Junho mais cinco. Em julho mais dez. Em agosto mais vinte. Em setembro falamos um pouco sobre. Outubro esquecemos e morrem mais cem. Novembro eu já não consigo mais ter a conta. Dezembro é só luto quando o ano novo vem. Eu não acho que depressão seja um problema pessoal. É um problema social. Mas ninguém tem tempo ou empatia pra ser parte dessa solução. Acham que vão mudar o mundo na internet escrevendo um textão. Ou você é parte do problema ou da solução do mundo. E a pergunta é. Eu vou ter que ver mais quantos difuntos até vocês aceitarem que tem que dar atenção pra essa porra desse assunto. Ao longo da minha carreira, as pessoas sempre trouxeram histórias como a do Migli pra mim. Depressão, abuso, violência e drogas. E com o passar dos anos eu fui vendo a necessidade de fazer esse projeto. Saiba que você não está sozinho nessa, irmão. Saiba que você não está sozinha nessa, irmão. Sempre existe uma saída. E a arte é uma delas. Sinta-se bem-vindo. Sinta-se bem-vinda. Maldita grande mídia. Nunca ajuda em nada. E eu tive que pagar essa conta sozinho. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não me encontraria aqui. E eu tive que pagar essa conta sozinha.